Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministro, Sra. e Sra. Secretaria de Estado. Dizer o seguinte, a atuação ao nível dos transportes e da mobilidade urbana é um fator fulcral para se lidar com o fronte das alterações climáticas. Com efeito, os transportes são responsáveis por 24% das emissões de gases, com efeitos de estufa e por 74% do consumo de petróleo do nosso país, sendo também uma das principais fontes de ruído e de poluição do ar. Assim, de acordo com o próprio respeito ao Programa de Governo e com vista a que se atinge à meta da redução das emissões do setor em 40% até 2030, é fundamental a aposta no transporte público, acessível e de qualidade, através da continuidade de grandes investimentos que estão em curso, quer na expansão do metropolitano de Lisboa, como já foi aqui falar, do metro do Porto, na aquisição de material circulante, na aquisição de novos navios para a transtejo. Investimentos estes que vão permitir, e muito, melhorar a cobertura das redes de modos pesados em zonas de elevado potencial de procura e melhorar a oferta prestada e a opressionalidade e a fiabilidade dos serviços igualmente prestados. Um dos melhores exemplos que já foi aqui falado e que contribuiu para o aumento da utilização do transporte público foi, sem dúvida nenhuma, a aplicação do Programa de Apoio à Redução Tarifária dos Transportes Públicos. Nomeadamente, e em particular, na área metropolitana de Lisboa, permitindo uma redução muito notória dos preços dos transportes públicos e que se refletiu dessa forma nos orçamentos das pessoas. E que, curiosamente, como já o Sr. Ministro aqui ainda disse, mereceu um voto contrário do PSD e do CDS. Sr. Ministro, vivem na área metropolitana de Lisboa mais de 3 milhões de pessoas, sendo que a grande maioria ainda utiliza o automóvel para as suas mobilidades. No sentido que se invirta esta realidade, esta medida da redução do tarifário foi um bom exemplo de como as políticas públicas estão ao serviço das pessoas e da melhoria da sua qualidade de vida. Mas se é verdade, como já foi aqui dito, que esta medida foi possível pela intervenção financeira dos municípios, não é menos verdade que ela foi só possível pela decisão corajosa do Governo do PS, que era influenciar também este programa, mas em transferir competências para a área metropolitana de Lisboa, permitindo à AML o poder de decisão no plenamento e operacionalidade na aplicação de uma rede de transportes públicos ao serviço das pessoas, esta através da criação da carriz metropolitana. A área metropolitana de Lisboa está a finalizar, segundo conhecemos, a construção de um importante documento que é a estratégia AML 2030. Construído em colaboração com a CCDR de Lisboa e Vale do Tejo, com vista a que se defina uma estratégia única e transversal para toda a área metropolitana de Lisboa e orientar a lógica de afetação de investimentos públicos da interação central para aquelas que são as grandes prioridades da região, onde a mobilidade e a sustentabilidade ambiental assumem principal destaque. Nesse sentido, e até para a clarificação de algumas intervenções que têm existido, e ontem, à noite, tive o presente também de estar presente nessa auscultação pública dos peticionários, tem havido muita desinformação, muitas delas com principal objetivos politico-partidários e muitas delas com oportunismos políticos e, portanto, é importante colocar aqui algumas questões no que diz respeito, nomeadamente à recente decisão da Assembleia da República quanto à suspensão da construção da linha circular. Sr. Ministro, algumas questões relativamente a esta matéria. Esta intervenção era obtida por via de fundos comunitários. A retirada ou a não execução dessa obra permitia utilizar esse fundo de uma forma direta para a expansão do metropolitano, por exemplo, Louros? Assim? É ou não é possível que isso aconteça? Essa verba, que estava destinada para a linha circular, pode ou não pode ser afetada a uma expansão, nomeadamente ao metropolitano, nomeadamente ao Conselho de Louros. Depois, outra questão. O fecho ou a criação da linha circular põe ou não põe em causa uma futura expansão da rede do metropolitano, nomeadamente ao Conselho de Louros? Coloca ou não coloca em causa a criação desta linha circular? E depois, defendendo como defendo uma normal expansão do metropolitano, toda a área metropolitana de Lisboa, em particular ao Conselho de Louros, e conhecendo este momento estratégico da área metropolitana de Lisboa, e através das atuais e futuras competências que a área metropolitana de Lisboa pode vir a ter, é ou não é possível que haja uma articulação com o Governo, através do futuro quadro comunitário de apoio, onde se possa, de alguma forma, a área metropolitana de Lisboa, ter uma palavra decisiva no que diz respeito ao desenho, e ao personalidade, vou já terminar, quanto ao personalidade e ao desenho dessa futura expansão. E mesmo para terminar, porque tem que ser dito, Sra. Ministro, ontem estive presente nessa audição, e ouviu-se muito dos deputados que aqui estão presentes, o CDS até, inclusive, defendia um referendo local para decidir esta matéria, muito feito foi dito, e o que disse foi, de facto, e registro aquilo que o Sr. Ministro aqui disse. Nós, é notório que, de repente, todos somos técnicos do metropolitano, e todos somos técnicos de aeroportos, todos somos técnicos. Agora, eu quero acreditar na decisão política e na vontade política, e aquela o Sr. Ministro transmitiu ano passado, e agora, a custo de muitos que, porventura, não quiseram ouvir, o Sr. Ministro repetiu que é possível fazer a partilha da linha, e que há dois momentos em que essa linha é possível ser partilhada, e que os munícipes de Odivelas não ficarão prejudicados com esta linha circular. Gostou a ouvir, disseram que era impossível que isto fosse dito, afinal, o Sr. Ministro aqui disse que é mesmo possível. Obrigada.